Olá a todos, vamos falar de Sociologia. Eu sou o professor Rafael Egilio de Leal e Silva, eu sou do Instituto Federal do Paraná, campus do Morama, e esta é uma aula da disciplina de Sociologia sendo ministrada para os estudantes do ensino médio que estão aí no contexto dessa pandemia com ensino remoto. Então a minha opção é de gravar essas aulas no estilo Meet mesmo e disponibilizar de forma pública para facilitar o acesso dos meus alunos e também facilitar o acesso de quem tem interesse por essa ciência tão bacana e tão confusa e maluca que é a Sociologia. Vamos aqui falar sobre o que é política. Política que vamos combinar é um assunto que tá na ordem do dia. A gente tá falando sobre pandemia, nós estamos falando de política. Nós estamos falando de ensino remoto, de escola, nós estamos falando de política. Nós vamos para o supermercado, a gente tá falando de política. Então eu acredito que o primeiro texto que é fundamental aí para a gente entender e começar a discutir a política é o analfabeto político do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que é extremamente atual e é utilizado também pelas mais diversas correntes da política. Vamos pensar sim que o analfabeto político é um poema que todo político usa e adora. Claro que ele usa de acordo com os interesses dele. Mas é um poema que vai dizer o seguinte, que o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, do preço, do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, filantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Cara, esse realmente é um poema muito atual e que fala muito profundamente conosco até hoje. Mas, sempre que eu leio esse poema, a questão que vem à minha mente é se existe um analfabeto político, é porque existe alfabetizados políticos. E a questão minha, como professor, é como alfabetizar politicamente. Ou seja, existe então uma alfabetização, que é a alfabetização normal da leitura das palavras, da concatenação das palavras, das ideias, mas existe também uma alfabetização política. E como que nós vamos nos alfabetizarmos politicamente, até porque, já na primeira frase, o Brecht está falando que o pior analfabeto é o analfabeto político. Então, o analfabeto mais daninho que nós temos na nossa sociedade é o analfabeto político. Bom, eu como professor, eu acho que a ciência política realmente, ela é um meio realmente muito, muito espinhoso. Por quê? Porque, enquanto a alfabetização normal, você aprende a confiar, a confiar que o A é o A, que o B é o B, que o C é o C, na alfabetização política, a gente tem que aprender a desconfiar. Porque nem sempre aquilo que é, é realmente o que parece ser. Então, a desconfiança, ela é essencial na política. Mas é uma desconfiança que ela não pode ser pura e simples, ela tem que ser uma desconfiança acompanhada de historicidade, de história. Só que a história que a gente aprende na escola, também é uma história que foi decidida na política. Os políticos que decidiram a forma que nós aprendemos história e o conteúdo dessa história. Então, que história que nós estamos falando aqui que nos permita sermos alfabetizados politicamente? Então, isso tudo são questões muito profundas para a gente tomar, para a gente conversar. E por isso que eu vou tentar fazer uma discussão a respeito da política, que pega uma parte histórica e também pega uma parte das nossas atualidades. E, continuando aqui com a nossa questão, que é a política, eu gosto muito da definição de um amigo meu, amigo pessoal meu, que é o professor Tiago Valenciano, que a política, ela é uma ciência, uma arte, uma paixão. Eu vou deixar o vídeo dele, ali embaixo, no referencial nosso, onde ele faz essa discussão, dizendo que a ciência, ela produz conhecimentos, a política, ela depende de conhecimentos. Sim, portanto, ela é uma ciência, conhecimentos estruturados, sociais, a respeito do comportamento das pessoas, do comportamento dos políticos. Mas, a ciência, a política também, ela é uma arte, porque ela é uma arte do convencimento. O político precisa convencer pessoas. E as pessoas também devem estar de posse dessa arte, para não serem tão facilmente convencidas pelos políticos também. E ela é uma paixão, porque realmente a política, vamos combinar, ela desperta paixões. E mesmo aquela pessoa que fala que não gosta de política, se for ver, muitas vezes, ela é também um apaixonado pela política. Ele só não gosta de despertar esse monstro que existe dentro dele, que é o monstro da paixão da política. Mas, eu vou deixar esse vídeo do Tiago, com certeza, vocês vão gostar muito das palavras que ele tem, da ideia que ele tem sobre política. Gente, como eu estava falando para vocês, a gente precisa ter uma ideia histórica sobre a política. Então, a política tem que ser entendida no seu sentido clássico. Clássico, antigo. Então, onde vem essa coisa de política? A gente precisa saber de onde que ela vem para a gente tentar pensar em para onde que vai isso daí. E a política, gente, no seu sentido mais clássico, no seu sentido mais assim, da palavra mesmo, ela vem da palavrinha polis. Polis, que é a cidade-estado grega da Grécia Antiga, do início da filosofia, dos gregos clássicos, de Atenas, Esparta, aquilo lá eram cidades-estado. E por que cidades-estado? Porque a gente não existia uma Grécia enquanto país. Mas, cada cidade era como se fosse um estado autônomo, soberano, com suas próprias leis, sua própria sociedade, seu próprio entendimento de governo, de legislação, de economia. Cada cidade tinha o seu governo, eram independentes umas das outras, e muitas vezes elas entravam em guerra entre si. Era a forma da organização social dos gregos antes de Cristo. Então, a palavra política, ela vem justamente deste governo dessas cidades gregas, que era a polis. Agora, uma coisa muito importante, quando a gente fala da polis grega, é a gente entender de que sociedade que a gente está falando. De que sociedade? Por quê? Bom, porque a gente está numa aula de sociologia, não é? Então, assim, a sociologia tem que se preocupar com essa sociedade. Em Atenas, por volta do século V, antes de Cristo, a sociedade era uma sociedade bem diferente da nossa. Hoje, nós temos uma sociedade onde a gente, por exemplo, assim, fala, olha, nós somos cidadãos. E quem é o cidadão? Olha, o cidadão é aquela pessoa que pode votar, mas também pode ser votada. São homens, mulheres, né? Quem for maior de 16 anos já pode votar. Quem for maior de 18 anos pode concorrer a cargos eletivos. Então, o cidadão, ele está aí na sociedade. Mas, em Atenas, no século V a.C., o cidadão era uma pessoa muito específica. Não era todo mundo. O cidadão, ele era o homem, e apenas o homem, maior de 18 anos, que fosse filho de mãe e pai ateniense. Então, eram apenas aquelas pessoas que nasciam em Atenas, de mãe e pai ateniense, que podiam ser chamados de cidadãos, e tinha que ser homem. Porque as mulheres e os menores da idade de 18 anos estavam numa categoria inferior, estavam numa subcategoria, das quais eles não podiam participar dessa cidadania. Abaixo deles estavam os estrangeiros, chamados de metecos. Os metecos, os estrangeiros, não podiam participar da vida política ateniense. E, abaixo de todos esses aí, estavam os escravos, aqueles que sequer eram considerados seres humanos. Então, muito menos eles tinham direito à participação política. Gente, essa forma de sociedade, que produziu a política, porque as primeiras ideias, os primeiros questionamentos sobre política, eles vão se encontrar justamente em Atenas, ali por volta do século V a.C. É esse tipo de sociedade que vai produzir os primeiros questionamentos sobre política. Mas, guardem que eu ainda vou falar um pouco mais para vocês sobre esse tipo de sociedade, sobre a sociedade ateniense. Esperem um pouco. Mas, uma coisa importante, então, para a gente entender aqui, é o seguinte, olha só. Se você tinha uma sociedade toda diferenciada, onde você tinha o homem de um lado, a mulher do outro lado, e os menores nessa subcategoria, a gente precisa entender o porquê que essa sociedade era diferente assim. E isso começa, então, numa ideia de família. A família, que para nós hoje é uma parte fundamental da sociedade, onde nós vamos ter ali a afetividade, o casamento por amor, a criação dos filhos. Gente, na antiguidade, a família tinha uma função completamente diferente. Tanto que família, ela vem do latim, famulus, que significa servo. Ou seja, a família pessoal, lá no mundo antigo, ela era uma unidade básica de conquista de escravos e formação de servos. Porque, inclusive, os escravos, eles faziam parte da família. Quando a sua família conquistava um escravo, aquele escravo passava a fazer parte da sua família. Claro, não como um homem, não como um ser humano, como um instrumento de trabalho, mas ele passava a fazer parte da sua família. Bom, na Grécia Antiga, e, gente, agora o que eu vou falar para vocês, com essas palavras aí que eu vou explicar, eu não estou aqui dando nenhuma explicação filosófica, nem histórica, mas, assim, eu vou desvendar com vocês alguns significados de palavras que são fundamentais para a gente entender essa sociedade e essa política que é o nosso objetivo. Então, o que existia na Grécia, lógico, não era uma família, porque a família vem do latim, era o oikos. Oikos é a casa. Tanto que essa palavrinha oikos, ela vai gerar agora, na nossa sociedade, a economia, esse eco, vem de oikos, e a ecologia, então, esse eco de economia e ecologia vem de oikos, que era a casa. Mas essa casa, lá na Grécia Antiga, era uma casa, como eu falei para vocês, que tinha como objetivo a conquista de escravos. Ou seja, era uma casa que tinha o objetivo de caçar, conquistar, guerrear com outras sociedades para fazer com que aqueles derrotados se transformassem nos seus escravos. A palavra oikos, pessoal, ela gera uma outra palavrinha, que é o etos. Etos significa costume. E na nossa sociedade, hoje, ela vai se transformar em ética, que é tão importante aí, essa discussão que vocês vão ter em filosofia. Mas o etos era o costume. E de que costume nós estamos falando aqui? O costume da formação de guerreiros. O costume de você ser um cara honrado, ser um cara verdadeiro, ser um cara honesto com os seus aliados, mas ser um extremo e feroz combatente no campo de batalha, para que você pudesse derrotar os seus inimigos. Ou matando, ou fazendo com que os vivos se transformassem nos seus escravos. E daí vem os mitos. Mitos, pessoal, são as narrações dessas batalhas, desses guerreiros, que foram, que antecederam você na sua família. O mito, ele é também a origem da religião antiga. Porque cada família tinha a sua religião. Cada família tinha os seus deuses. Olha que coisa legal isso daí. coisa maluca, né? Então, os mitos é a narração dessas batalhas, desses feitos na guerra. E uma palavrinha muito importante aqui, para eles também, é a arqué. Arqué significa princípio. É aquilo que os filósofos pré-socráticos vão buscar, mas que o arqué, que é o princípio, o princípio que cunha a essência das coisas, também, ela vai aparecer, nós vamos ver em outros momentos da política. E, claro, esse oikos, esse etos, esse mito, essa arqué, tem como objetivo a formação do guerreiro. O guerreiro é o filho do deus Ares, que é o deus da guerra. Portanto, ele é um aristói. O aristói, ele é o filho do deus Ares, o deus da guerra. Então, nós temos aqui uma sociedade que busca formar o aristói. O aristói é aquele que tem a areté. A areté é a excelência. Então, um guerreiro com excelência é um guerreiro com areté. E aqui, nós vamos ver também algumas palavrinhas que são importantes até hoje. Eu vou falar também, essas palavras vão aparecer novamente quando eu estiver falando para vocês sobre Platão e Aristóteles, mas vejam só, a monarquia. O que é esse arqué? É arqué. Então, a monarquia é o princípio do poder de que você tem um centro único de poder. Uma pessoa, uma família, um soberano que detém esse poder e, vamos dizer assim, redistribui. para outras famílias aliadas a ele. Nós vamos ter também a oligarquia, do oligos, que são os velhos, ou seja, quando você não tem apenas um centro de poder, mas quando você tem vários centros de poder. Então, são aquelas famílias mais antigas que têm como princípio o governo, a utilização do poder numa determinada polis. Agora, a gente vai ter a aristocracia. Agora, vejam o aristô aí. Esse aristô é o aristói, é aquele guerreiro que o aristô vai se tornar nobre, os aristocratas, mas vem de aristói, que é o guerreiro. E cracia é governo. Agora, vejam uma coisa, gente. O governo, perto do princípio, ele é sempre mais fraco. Então, a aristocracia é quando os guerreiros se reúnem para governar uma determinada polis. Mas, perto da monarquia e perto da oligarquia, que são princípios, eles são sempre mais fortes. A sociedade vai tender para a oligarquia ou para a monarquia. E, finalmente, nós vamos ter ali embaixo a democracia. Demo, que significa povo, que tem um significado bem específico como nós vamos ver. Mas, que também é uma cracia, ou seja, é um governo. É um governo que vai tentar dar poder ao povo, mas que também não é tão forte quanto uma arquia ou uma arqué. Bom, o que a gente tinha para comunicar para vocês é isso. Espero que vocês fiquem bem, vocês têm entendido. Dúvidas, me chamem aí nos nossos canais que eu já falei para vocês. Bom, vamos encerrando a nossa gravação aqui. A nossa aula por hoje é isso. Até mais. Tchau, tchau.